Cheguei! Então, o vídeo de hoje é um vídeo super especial. Por que será? Por que a gente começou diferente esse vídeo, hein, queridinha? Tais imitando a Heavy e Heavy, é isso? Tá sem criatividade? Não, 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 a gente imitou de propósito, vocês até acharam que era a Heavy e Heavy. Nossa, a gente fez uma até dancinha. Era a Evelyn e o Diego. É, tu é o Diego. Nós viemos gravar esse vídeo pra vocês, porque assim, a gente se empolgou tanto no vlog, que a gente esqueceu de fazer o início pro vlog. E o final também. E o final, então a gente falou o quê? Ok, vamos gravar o início e o fim do vlog. Então, o vídeo de hoje é um vlog sobre o dia que a gente foi assistir a peça da Evelyn Hagley, Babados da Vida. E a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que vocês precisam assistir essa peça. Gente, essa peça tem direita, Tata? Muita. Muita, né? Muita. Nessa peça você ri? Muito. Nessa peça você fica... Muito. Nessa peça tem beijo? Tem beijo! É com o Diego? Não sei. Não sei. Já, já, não. Não sei direito. Não sei. É pra dizer, não é pra dizer. E, ó, você precisa, é tipo assim, precisa levar a sua amiga pra assistir essa peça junto. Tá? E levar a sogra. Se você tem sogra, você tem que levar a sogra, cara. Porque, ó, já manda aquela indireta com a Evelyn Hagley. Daí tu diz assim, ó, você faz de santo e diz, não sei o que eu tô dizendo, é ela? É uma peça divertida. Tu ri muito da peça. Tem música também na peça. Tem, tem dancinha. Tem tudo, gente. Tem tudo. Indireta, principalmente, você identifica. Eu me identifiquei. Total. Leva aquela amiga vaca, porque tem indireta pra amiga vaca. Leva a sogra sem simancó, porque tem indireta pra sogra sem simancó. E leva aquele ex que esqueceu que é ex, porque tem indireta pra ele também, gente. É tudo, gente. Então, vale a pena assistir essa peça e... É tudo, vá. Então é isso. Fiquem com o nosso vlog e a gente volta depois. Então, estamos o quê? A culpa é de quem? De mim. Não, de mim que eu tive que depilar minha... Porque a Tata veio depilar minha perna. Ficara de mim. Tá nervosa, querida? É que eu tô agoniada, porque tá demorando demais pra fazer esse meu cabelo. E meu braço tá doendo muito, porque eu tô um tempo com esse braço aqui. Eu tô nem na distância prédio, tadinho. Mas pior que a gente, é a Caroline e a Amanda, que ainda nem saíram. Meninas, venham. A gente tá esperando vocês. A Evelyn já chegou no teatro. Ó, meu look. É, vou bater nas orelhas. E o look da Tata. E eu tô atrapalhando? Tá, muito. Ah, então tá. Olha, eu vou com esse look, que você já deve ter me visto, porque eu usei ele 500 vezes, só muda a blusa. Tata e a Tata. Vim pra cá, nesse... Esse look. Nesse espelho. Isso é meio roqueirinho. Uma barba roqueira, porque tem escrito barba. Ah, achei destino. Nós duas agora. E o tênis é o mesmo. Só pra ficar bem claro, eu que comprei. É o mesmo, gente. Ela que imitou. Imitei. Mas assim que eu vi, eu já falei, eu queria... Esse tênis. Esse tênis. Então, é isso. O meu cabelo que tá me dando uma bonhinha. Tá bonito assim, jogado. Então, mas daí, ó, quando fica assim, fica bonito. Daí a franja começa a fazer... Daí não fica tão legal. Olha quem chegou aqui, que vai na peça. Eu falo perrando, cara. Pra quê? Pra quê? As pessoas podem aumentar o volume no celular. A queca vai na peça com a gente. Eu tô olhando o trânsito. Eu tô tensa também. Eu fico tensa também. A Thaís e a queca estão a favorar que o Gabriel tá dirigindo. Imagina quanto... As pessoas vão achar que eu dirijo mal. Não, é só afressado só. A mãe também vai na peça. E a minha tata também. Vocês já sabem a minha tata. Mas eu vou ficar filmando um pouco a queca pra vocês ficarem. Essa é a queca, gente, que a gente fala. A queca vem até no salto. A gente já falou várias vezes. E de maquiagem. E de maquiagem, já. A gente já falou no vídeo do cabelo. A gente já fez o vídeo do trote com ela. A queca era do vídeo do trote, já. A queca é nas lives. A queca é uma pessoa que a gente fala bastante. Então é essa aqui, gente. Sou eu. Vira quem é a queca. Deu, acabou. Pode ir. Pode ir. Ah, então tá. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Gente, essa garota se meteu Alô? Calma tá, cadê você? Você precisa voltar para o palco para agradecer. Agradecer? Precisa? Claro! No teatro a pessoa volta para o palco. Sai da personagem e agradece ela. Que personagem, garoto? Eu estava fazendo a mesma. Exatamente por isso. Sai desse camarim e vem aqui para o palco que a plateia está aqui te esperando. Você vai vestir assim? Eu não sei não. Ele é um parentinho. Hummerism? Não, não tem problema. Ele vai fazer. Vai! É ele! Eu não sei. 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 Ela está muito prendada. Gente, essa GoPro, olha o tamanho do negócio. É melhor que um crente. Mestre, você vai ficar com esse. Olha, isso é uma história. Olha, fala. É, fala sua barba. Não, não é seu. A minha foi da sogra mesmo. Eu me dediquei com a sogra Vocês são irmãs? São. São? São. Parabéns. Vem, Cofia. É bem? Vem, vem, vem. É, pra gente. É, pra gente. Normalmente uma dá errado. Não vai saber que alguém... Dá tchau! Tchau, você vai comprar uma pequenininha, tem que ser um tchauzinho assim, querido! O cara que beija a Evelyn. Nó! Mas o que é esse bloco, gente? É menor. É teu? É meu? É meu. É meu. É menor que a unha dela. Só pra quem quer ficar com vergonha aqui? Todo mundo parou pra falar. Eu não fico perfeito. Acabou a peça. Acabou. Acabou. Tô falando pra tarde. Cada vez que eu encontro com a Evelyn eu me apaixono mais. Meu Deus! Que mulher! Ai, a gente tá correntinha. Que mulher é essa? Não é mesmo? É, ela é maravilhosa. Após o que eu fiz no tira pra luz e dá pra ela. Tipo, dá essa luz pra ela. Ai, querida! É bonita ela! Ai, querida, tá existente. Ai, querida, tá existente. Dá essa luz pra ela. Ai, tia, isso aqui não. Olha aqui. Eu podia botar? Sério? Nossa, apaixonei. Me apaixonei. Eve, tu arrasou. Mulher. Não tá. Dá pra dar. Tu arrasou. Arrasou. E eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz que você veio pra Floripa. Ai, maravilhosa, gente. Tu é maravilhosa. Volta mais vezes, tá? E foi maravilhoso. A nossa companhia. A gente tava com a Amanda, a gente tava com a Queiro, a gente tava com a Lu, a gente tava com a Queca. Então foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi, foi, foi. Eu não filmei com elas, porque a gente tava, tipo, conversando, gente. Ai, gente, a gente tá botando o nosso foco em gente. É, porque não é sempre que a gente se encontra. Então, a gente tava conversando e... E tem as meninas ali atrás que tão dando tchau. Que eu vi pelo espelhinho. Eu vi vocês pelo espelhinho. Agora tão com... Agora tão com vergonha? É isso mesmo? É isso mesmo, produção. É isso mesmo. Uma foto de pertinho. Tão com vergonha a gente vai perto agora. Se ferraram. Nós vamos perto. Tão com vergonha. Vem cá, Tata. Tão com vergonha. A gente tava dando tchau, era isso aqui. Elas aqui, ó. Elas aqui, ó. Essa aqui também. É? Qual que é o nome de vocês? Que a gente... Gabriela. Julia. A Gabriela também. A Brenda também. Amanda. Cailani. Cailani. É. A gente pegou. Então... Tá vendo, gente? A gente pegou no flagrant. Pega bem o rosto dela. A gente tava falando da Evelyn e eu vi elas pelo espelhinho. É? Tu viu? Eu vi. Eu tava olhando elas pelo espelhinho assim. Eu vi. Eu vou filmar. Eu acho que essa aqui foi a que causou tudo. Essa aqui. Foi a compra da tchau. Essa aqui, ó. Foi a? Gabriela. Gabriela. Que é muito nome, né? A memória, depois de uma certa idade, a memória não fica tão boa. A gente chegou. Oh. Estão indo embora. Escaparam pela mãe. Espero que vocês tenham gostado do vlog, gente. Vocês terão cada momento. A gente não mostrou a peça só esses dois momentinhos de dança, né, gente? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem que assistir. Claro. Não tem graça. A gente se divertiu muito. A Evelyn é uma pessoa que eu, cada vez que eu me encontro com ela, eu me apaixono mais. Incrível. Se é que isso é possível, mas eu me apaixono mais por ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? Ela já é uma youtuber fantástica, né, Gata? Uma youtuber mais com pessoa. A atenção que ela dá pra todo mundo. Ela trata assim, gente, como se fosse, tipo, amiga íntima, né? É, tipo, de igual, sabe? Todo mundo que estiver lá, ela trata como amiga íntima. É totalmente sem barreiras. Tu não vai lá, faz uma foto e, tipo, fiz a foto com ela e deu. Ela é youtuber e eu sou uma estranha. Não. É, tipo, como se vocês fossem amigas há muito tempo. A Evelyn é uma pessoa incrível. É. Que eu desejo o mundo pra ela. Ela é a pessoa, sabe? Não youtuber, mas pessoa nesse meio do youtuber que eu mais admiro. Porque eu acho que ela é maravilhosa e merece o mundo. E, ó, aí eu falei pra minha mãe que a minha mãe tinha que assistir a peça porque a Evelyn é maravilhosa. E a minha mãe, que não conhecia a Evelyn, foi apaixonada. A minha mãe se apaixonou pela Evelyn. Então, se você já gostou dela, gente, você precisa ir lá pra abraçar, beijar e ver o que a gente tá falando. Então, é isso. Beijinhos cor-de-rosa. Beijinhos divos e beijos pra você, Evelyn, que é um sucesso. E não esqueça que a peça vai estar em Salvador, esse final de semana. E acompanhe pelo Instagram da peça, lá que eles botam todas as datas que tem da peça. Vale muito a pena, real, gente. Beijo, beijo. Fomos. Tchau. Vaca, 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 vaca. É tudo vaca, né? Vaca, 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 vaca. É tudo vaca. Ah, já posso ser cantora? Não.